7 segundos Já eu sinto ser amor O que eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor Me volta, eu sei que esse amor Se eu te olho, fico um desejo no rosto No segundo somente no minha calma Quando você vem me tocar Chega perto, é cabeça, gira sua voz É uma poesia ao mesmo Pra fazer meu grupo parar E te amar Eu estou enamorando por ti E não sei como explicar Este amor que me deu Eu só sei que esse amor Eu estou enamorando por ti E não sei como explicar Este amor que me deu E não sei como explicar Eu só sei que esse amor Eu estou enamorando por ti E não sei como explicar Eu estou enamorando por ti Eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor Me dói, eu não sei se você não Se eu te olhe, me calma, se eu te julgo Você com seu beijo e a calma Quando você vem me encontrar Chega a fé e a cabeça tira a sua voz É uma coisa que a lei Pra fazer o mundo para te amar Eu estou enganado por ti E não sei como explicar Esse amor sim E no banco e investimento eu sou que te amar Eu estou enganado por ti E não sei como explicar Eu já vou se ver E no banco e investimento eu sou que te amar Eu só sei que te amar Eu só sei que te amar Eu só sei que te amar Obrigado.